Linha defensiva e guarda-redes. Está para a saída, então, do francês, a entrada de Matinaldo em Espanha para ser horário nobre lá no Japão. Atenção à equipa da Real Sociedad com o remate de Goraçada para a defesa de Ter Stegen. Sim, a aparecer bem no jogo. A chegar lá, organizada, mas lá está. Também, provavelmente, a quererem ir atrás do resultado e a criar também, a deixar aqui alguns passos depois que podem ser aproveitados. Atenção a esta bola, passado à equipa de Xavi Hernandes. No meio campo ofensivo, a deixar aqueles... E chegou, chegou à vantagem como o... Com praticamente uma hora a menos nas pernas que os adversários aproveitam. O Barça. A Sofati. Desde 18 de maio de 1991. Atenção a esta bola. O passo ao lado. Grande oportunidade. E os adeptos também vão perdendo a paciência com a atuação. Sim, e se o primeiro golo hoje foi fruto de um erro? Perdeu a paciência. Marcos Alonso com o Takecubo. Sim, mas parece que o árbitro também não quer estragar a... De Luís Rubiales, o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, a Sérgio Gosquets. Desprevisto também que Xavi Hernandes fale a uns adeptos. Atenção à Real Cidade. Takecubo. Muito espaço aqui à direita. Sorlotte vai fazer o 2 a 0. O remate. E está. Marca mesmo o Sorlotte. Já tinha ameaçado. E aí está. A assistência e o golo para o norueguês. Com a formação basca em dia de festa. E consagração para o Barcelona. A arrancar a Subius. Na bancada pela Ograna. Sim, mas vêm tarde os a Subius. Deviam ter sido antes para a Real Cidade. Atenção ao Merino. Takecubo. Vai ser o adversário. Esta defesa é qualquer coisa. Estou muito bem. Não vão muito mais. Neste momento a Real Cidade já não vai arriscar muito mais. Era ele contra o Mundo. Acaba por perder a bola. Taquecubo. Taquecubo. Agora também a exagerar. Tem mais gente com qualidade e fresca para decidir no último terço. Bola recuperada por Taquecubo. Aí foi. E aí E aí E aí E aí E aí E aí